Nosso tesouro, graças a Ele, nós teremos nossa felicidade, toda a nossa grandeza deve estar em Jesus. Em séculos antes de Cristo, nós já sabemos, segundo a tragédia de hoje, o que a primeira litúria coloca, questão de poder, que trazia violência, mortes. No tempo de João Patrícia, nós sabemos que é o melhor diferente, quanto a violência, também as perseguições, por causa de poderes, a injustiça, tudo isso adia com aquele povo. Se você traz para o nosso tempo, o que nós temos todos os dias, também, brigas por causa de poderes, muita violência, muitos roubos, muita injustiça. Então, é algo que é um tempo que ocorre também no dia de hoje. O Brasil assusta muito o povo do mundo com o número de violência. De um lado, de um lado, riquezas, de outro lado, miséria. Se nós tivemos na época em que Jesus fez, tivemos um propósito, os demais apostos, também nós, hoje, devemos anunciar sempre, essa verdade, essa verdade, Jesus fez, nosso tesouro, para que nós restamos, todo o nosso apego, toda a nossa adoração, esteja em Jesus Cristo. Deus, não é poderes, não é poderes, não é querer somente acumular, bens, riquezas, porque a nossa grandeza está em Deus. É nele que nós encontraremos a verdade, nele que nós encontraremos a vida, a nossa salvação. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E Jesus pede também, o evangelho, cuidemos dos nossos homens, que o nosso olhar, não traga esses interesses e poderes. Que o nosso olhar, nos leve a Deus bem, nos leve a pensar em Deus, nos leve a ser em Jesus Cristo. É assim que nós faremos, seguindo o exemplo do nosso Padreiro, João Batista, que possamos também, doar a nossa vida, despedir a nossa fé, vivendo e anunciando. Louvados de Deus, Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja a glória.